Música Roda, roda, roda 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 Faze, pré, ou vive, pois Tu mudou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Five seconds to go is the greatest of all time Looks on Michael Jordan in the house To see this Ryan Archie Diacono To Chris Jenkins A CIDADE NO BRASIL Música Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano Mais aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano Mais aquela sarrada no ar Faz pré ou vive pois Tu mudou tudo e de novo Passou batido Ah, os moleque é liso